Vamos voltar com a Lorena? Ela já tá lá fora, já conseguiu ir lá pra fora. Podemos voltar com ela já, Giza? Lorena, meu amor, tamo com você aqui, pode contar qual é a situação. Manu, olha só, abri aqui a varanda, ela é pequenininha, né? Então eles pedem pra tirar. Tirei tudo, mas você tá vendo que a gente tá vendo já? Essas, é uma, tipo uma serragem que tem aqui nessa parte de jardim que eles colocam aqui, olha só. Tá. Então ela voou, veio toda aqui pra dentro, ó. Olha só. A gente tinha tirado tudo. Aí essa área, essa árvore, coitada, já tô vendo agora aqui que ela já tá em caída, tá vendo, olha? E as folhas dela também foram embora, porque ela era bem cheia e já tô vendo que ela foi embora. Imagina, rajadas de vento a 200 km por hora. E aí tem ali a parte da piscina, não sei se eu consigo mostrar pra vocês. Consegue, a gente consegue ver. A piscina tá ali, ela tava um pouco mais vazia. Eles deixaram ela não tão cheia, exatamente por isso. E agora a gente vê que ela tá bem cheia. Tá bom. Ó, aqui ainda tá escuro, né? São seis e vai dar sete horas da manhã. Mas o céu, a gente tá vendo, ó, bem nublada. A chuva já não é... Não é enxove, né? Aquela garozinha. Não tem mais vento. Mas a gente percebe, ó. Ali, eu não sei se vocês conseguem ver. É uma palmeira grande. Ela já tem uma estrutura fixa, né? Pra prender, pra não correr o risco de sair. Entendi. Então, assim, as pessoas falaram que eu também tô numa área boa do condomínio, porque ela é de frente pra piscina. Tem gente que fica de frente pro lago. Pro lago não é uma situação tão boa, porque vem aquele vento todo, é bem maior. Então, aqui eu fico um pouco mais protegida ainda. Mas tem, por exemplo, essas caixas que são do ar-condicionado aqui, do próprio condomínio, né? Mas elas são bem pesadas. Estou vendo que não teve nada. Eu passei a noite com algo batendo aqui. Tô tentando descobrir o que era no meu quarto. Devia ser folha dessa árvore, coitada, que caiu, né? Não, devia ser o galho da árvore, será? Alguma coisa. Ficou batendo muito. Eles pediram pra tirar tudo que tem da sacada, mas eu percebi que teve gente que tinha também uma cadeira ainda. E essa cadeira ficou batendo muito. Porque imagina o risco, como é. Você deixar essas portas... Vou mostrar pra vocês aqui como é que é. Olha, aqui voou tudo, né? Entendi. É tudo vidro, ó. Então, imagina se cai algo pra cá. Quebra, né? Ela vem direto pra cá e quebra. Só que tudo é reforçado. Tá ótimo. Os condomínios aqui, eles têm como se fosse a na lei mesmo. Depois de alguns furacões, eles tiveram que ter essa estrutura toda reforçada. Pra garantir a segurança das pessoas. Mas a gente fala isso, né, Manu? E você sabe que aqui é tudo madeira, né? É, drywall. Minha filha no Brasil tava morrendo de medo. Mãe, voou aí e foi embora. Mas não, eles têm uma estrutura boa. Lorena. Graças a Deus, minha querida. Tá tudo bem. Graças a Deus vocês estão bem em segurança. A gente vai atualizando, trazendo mais notícias dos goianos que estão por aí também. Fica bem, vai descansar, se cuida. Foi um prazer enorme tê-la aqui conosco. Eu te agradeço imensamente pela sua disponibilidade. E caso a gente precise de novo, a gente te chama de novo, tá bom? Só chamar, viu, Manu? Manu, amei. Um beijo pra todo mundo. Estamos bem. Agora, só pra finalizar aquilo que você falou, em Orlando, né? A gente sabe que tem áreas que estão devastadas, mortes aconteceram. Enfim, uma tragédia, infelizmente. Eu falo só da parte boa. E aqui, pelo menos, não aconteceu muita coisa. Graças a Deus. Obrigada, viu, Manu? Um beijo pra vocês. Segue em oração pelas pessoas que perderam tudo e, infelizmente, inclusive, parentes que perderam, né? Pessoas queridas. A gente vai atualizando porque agora que as autoridades vão ter ideia realmente do que aconteceu. Agora que ele saiu, foi embora e todo mundo pode ir pra rua pra contabilizar os estragos. Lorena, meu amor, um beijo. Fica com Deus, viu? Obrigada mais uma vez.